E aí pessoal, beleza? Aqui que fala o Série Gameplay, sejam bem-vindos para mais um vídeo Bom tropinha, hoje não estou aqui no Minecraft, né mano? Minecraft Pocket Edition Na verdade é que eu tô num jogo crafting, né mano? É um jogo que tá de graça aí na Play Store, né mano? E mano, esse jogo é muito parecido, mano, é idêntico ao Minecraft Mas, deixa eu ver aqui um negócio tropinha, eu vou tentar colocar aqui minha textura, né mano? Que é a Zebra Shaders, não sei se vai funcionar aqui, né mano? Porque talvez funcione só no Minecraft P mesmo, mas aqui eu não sei se vai funcionar Mas beleza, olha só, eu vou criar um novo mundo aqui, vou colocar no Criativo e no Pacífico, beleza mano? Deixa eu entrar aqui, né mano, pra ver como é que é o jogo, pá! Mano, mas esse jogo é muito idêntico, velho Tem a ver agora se ele é atualizado, né tropinha? Não sei se esse jogo é atualizado, se é... Acho que é a versão antiga esse aqui, mano Nossa, tô em terceira pessoa, mano Bom tropinha, é... Tá meio bugado aqui, né mano? Eu acho que a minha textura não funciona, velho Então vou ter que sair aqui, mano, e vou tirar lá a textura e vou deixar normal Bom tropinha, bora ver se agora vai, né mano? Eu tirei a textura agora E bom tropinha, eu... Na verdade não era pra ser esse vídeo aqui hoje Na verdade eu tava... Era pra ser outro vídeo ensinando a como abaixar o Minecraft Pocket Edition Só que aí tropinha, eu desinstalei Né, pra instalar junto com vocês, né? Pra me atualizar também, pá E... Eu acho que o método que eu usava, né? Não tá dando mais certo, mano Não tá dando mais certo Então, por enquanto eu tô sem Minecraft, mano Então eu não sei o que vai ser esse canal aqui pra frente, né mano? É, eu vou tentar instalar, beleza tropinha? Eu tô tentando E tipo, se eu conseguir eu vou trazer um vídeo ensinando também, né mano? Mas por enquanto É... Vai ter alguns vídeos aí É... De... De não ser Minecraft, beleza mano? É, bom tropinha, estamos aqui É... Dá pra perceber que Muda a textura, né mano? Olha só a grama Muda, né? A textura Olha só a areia, mano A areia até que é daorinha, mano Olha só Tem uns bagulho aqui daora na areia Nossa, velho Olha essa vaca Mano, os animais nesse jogo, véi Mano, é assustador, véi Sei lá Ah, bora ver Olha só o porco O porco até que é bonitinho, né mano? Olha só Até que é bonitinho esse porco Mas tem alguns animais que... Olha só a água A água parece que tá... Normal, né? Eu acho E bom É... Bora ver aqui, ó O que temos aqui Olha só, tropinha É atualizado, mano Tem bloco de vidro aqui Eu pensei que isso aí Ia ser uma versão antiga, olha Mas olha só Tem as novas madeiras aqui também Deixa eu ver essa madeira aqui, mano Olha, mano É a mesma... Essa madeira aqui é da mesma textura Que a do Minecraft original, mano Daora, mano Então, mano, isso aqui é muito parecido, velho Olha só Só muda a textura mesmo, né? A textura aqui é bem diferente Mas... É atualizado esse Minecraft tropinha Eu não vou ver os bichos, né? Os monstros como é que tá nesse jogo, mano Porque eu tenho medo, né? Eu sou muito pedroso Mas olha só Mano, é idêntico Galera, é idêntico Deixa eu ver aqui Eu vou ver aqui algumas coisas Será que o quadro muda alguma coisa, mano? Tipo, como a textura É diferente, né, mano? Talvez o quadro seja Diferente Deixa eu fazer uma parede aqui Pra mim ver Pra mim ver O quadro Ó, os quadros aqui é diferente, mano Deixa eu ver Tá aqui Deixa eu fazer o quadro assim, ó É, acho que tem uns quadros Iguais Mas olha só, tropinha, ó Os quadros aqui bem diferentes Então, ó esse quadro, mano Que bonito De um porco Né, mano? Bem interessante os quadros aqui, mano Da hora Né, tropinha? Se caso eu não conseguir abaixar Eu não conseguir instalar o Minecraft, tropinha Talvez eu Eu traga, sei lá Vídeos desse jogo aqui, né, mano? Que é bem parecido com o Minecraft Pra só a lava, mano A lava é meio estranha, né, mano? Tem um Olha só o carvão Né? A textura muda bastante Nesse jogo, né, tropinha? Mas Dá pra jogar, né, mano? E bom, é Esse jogo dá pra jogar offline, tropinha Só que, tipo Você vai jogar a 10 minutos só Tá ligado? Se você entrar sem internet Você consegue jogar só por 10 minutos Aí depois de 10 minutos Sai sozinho, entendeu? Agora se você jogar com internet Vai ficar aparecendo alguns anúncios De vez em quando, né, mano? Aqui até agora não apareceu nenhum, né? Mas Suave Olha só, tropinha A cabeça dos mob Nossa Olha só, tropinha A A cabeça do esqueleto, mano Tá muito realista aqui, mano Olha só Até que tá realista aqui, né, mano? Olha só A ovelha, mano A ovelha que tá estranha Olha a cara dela, velho Meu Deus Olha, temos abelhas aqui também, mano Que da hora, mano Mano, que da hora, velho Esse jogo aqui é muito idêntico Com Minecraft, né, mano? Só muda a textura mesmo O porco, mano O porco eu achei muito bonitinho, né, mano? E é isso, tropinha Eu não Não tenho mais o que mostrar aqui, né, mano? Próximo vídeo aí Que eu nem sei o que eu vou gravar, né, mano? Vou ver se eu consigo Olha, ó Já começou a aparecer anúncio Eu vou ver se eu consigo Sei lá Tentar abaixar o Minecraft de novo, né, tropinha? Porque, tipo Eu acho que eu vou perder meus mundos, tropinha Como eu desinstalei, né? Talvez eu perda meu mundo de sobrevivência E o mais principal, né, mano? O mundo da minha cidade, né, mano? Então Talvez não tenha mais sério de sobrevivência E nem eu tô pela cidade, né, mano? Mas Talvez eu comece uma outra série aí também De Minecraft Com Construindo uma cidade do zero, né, mano? Acho que seria da hora E É isso, tropinha Eu vou ficando por aqui, mano Espero que vocês tenham gostado do vídeo E é isso, tropinha Até o próximo vídeo Falou!